Já fez sua avaliação? Clica na aba de avaliação, clica em iniciar, vão ler todas as instruções e clicar em continuar. A avaliação é composta de duas questões discursivas. Na minha primeira questão, eu vou enviar uma imagem. Ah, escrevi no meu caderno e tirei uma foto. Eu vou enviar essa imagem. Não vale link, galera, apenas imagem. Inseri, ela ficou ali pequenininha. Vou para a questão 2. Na questão 2, eu vou apenas escrever a minha resposta. Ah, mas eu quero escrever, quero enviar uma foto. Pode, não tem problema. O importante é só vocês não ficarem muito tempo com a página parada no site, senão ela não vai registrar o que vocês estão escrevendo ou o que vocês estão tentando enviar. É importante sempre dar um confere. Salvei minhas respostas, vou clicar lá em salvar e continuar. Vão aparecer avisos, principalmente resumo do que vocês escreveram. Confirma. Vai aparecer outro aviso. Você vai ler atentamente. Se você for na aba meu boletim, a avaliação vai constar como se você ainda não tivesse feito. Mas isso significa que você pode alterar qualquer resposta até o fechamento da data. É isso. Beijo.